Oi, pra você que tá aí nos fazendo companhia no Aparecida Lojas agora, tá acompanhando a programação da TV Aparecida? É mais do que especial saber que a gente reza juntinhos, não é mesmo? E por falar em rezar juntinhos, sabemos o quanto é significativa a oração do Santo Terço. E já pensou você ter aí a união de um terço junto com um colar, pra você não só ficar bonita com um acessório, mas também ter esse acessório que tem esse significado tão bonito. Olha só o que eu vou mostrar pra você agora, é esse colar terço Nossa Senhora. Esse colar, gente, foi pensado pra que através de um lindo acessório, você possa também demonstrar toda a sua fé. Olha que lindo que ele é, gente. A corrente é Tiffany, bonito demais, não é mesmo? Inclusive, ele é todo colorido, olha só. Tem essas pedras acrílicas no formato de bolinhas aqui, né? Como se representasse as contas do Santo Terço, todo colorido. É um detalhe mais do que especial e que facilita aí pra você compor o seu look, porque ele vai bem com várias cores. Combina muito bem com vários looks também, tá bom? Além disso, tem no entremeio aqui, ó, a imagem de Nossa Senhora aparecida. E ainda tem a cruz também, são estampados em folhas fundidas de bronze e zinco. Pois é, de bronze e zinco o entremeio e também a cruz são estampadas, né? Aí pra você ver como é que é bonito tanto a imagem de Nossa Senhora aparecida aqui no entremeio, quanto esta cruz aqui. O tamanho deste colar é de 41 centímetros. Não se esqueça de medir sempre aí pra ver como é que ele vai ficar no seu colo, tá bom? 41 centímetros tem este colar inteiro, tá? E eu vou falar o valor pra você agora, pra você já ir aí sonhando em ter este colar, que é um colar muito significativo também, tá bom? 69 reais e 90 centavos, é? 69 reais e 90 centavos e esse colar pode ser seu. Bianca, mas tem como parcelar? Claro que tem! Em duas parcelas de 34 reais e 95 centavos. Você pode parcelar também em duas vezes de 34 reais e 95 centavos. Esse colar possui garantia de um ano. Quando a gente fala pra você que fala, né, que leva até a sua casa produtos de qualidade, é disso que nós estamos falando. Ele tem garantia de um ano, gente. Olha só que especial. É um presentão, né? Pra você presentear aí quem você ama ou se presentear também. Já pensou? Por onde você for, você levar aí essa demonstração da sua fé, levar um santo e terço sempre juntinho com você, além de ficar bonita, de compor o seu look, é mais do que especial, não é mesmo? Então, aproveite pra fazer aí a sua compra, pra levar esse terço aí pra sua casa, tá bom? 12-3104-1200 é o número pra você ligar, tem sempre um atendente pra tirar as suas dúvidas, tá bom? Você pode também acessar a 12.com barra loja. E tem esse QR Code que tá aqui, ó, do ladinho aqui, aparece na sua tela, que você pode também apontar a câmera do seu celular e ele já vai te direcionar pra todas as novidades do nosso site. Consulte sempre o frete quando você for fazer sua compra, tá? E a gente parcela nas principais bandeiras de cartão de crédito. No Boleto Bancário é o valor à vista. Venha fazer compra junto conosco, venha ter produtos direto do santuário aí pra sua casa, pra deixar você mais bonita. E aproveite pra presentear também quem você ama, tá? Ai, ai, tá na hora da gente ir embora já, como passou rápido esse nosso encontro, né? Nós também vamos nos encontrar em outros momentos aqui na TV Aparecida. Tchau! 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 Tchau!